Galera, você que quer tomar conta de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de peixe, poder luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Fala rapazes do Youtube, estamos com mais um vídeo do canal Mercão Gamer, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês um método muito top, que eu falei que atrás de muito tempo não consegui trazer, porque não tinha método, o método de hoje é como substituir o dinheiro do bunker pelo que está na vaga de carro, beleza? Galerinha, estou numa sessão de convite aqui, o que estamos ajudando é o meu parceiro Duda, Obrigado pela ajuda e nós é o meu parceiro. Galerinha, vamos lá, o que precisaram no Glitch, Requisitos, vamos ver aqui na internet, vamos ver aqui primeiramente, vamos precisar aqui também então galera, a Penthouse, para a gente estar conseguindo bugar, o gestor que a gente vai usar é aquele de compra com, tá rapaz, funciona perfeitamente ainda, de compra com, beleza? Vamos ver aqui agora na Air Stock, vamos colocar aqui ó, vamos embora tranquilo, vamos entrar também nosso centro de operações móvel, espaço 3, vamos, armazém pessoal de veículos, e aqui dentro do com, vamos precisar ter uma MK2, beleza? Então a minha falou se a gente conseguiu bugar, fechou? Eita, não sei o que está acontecendo não galera, e lá no bunker, vamos para você ter um anti-aéreo, beleza? Um reboque anti-aéreo para conseguir substituir, fechou? Esse aqui é o reboque anti-aéreo galera, fechou? Custa 1,800 ou 1,800, ou você pode pegar do amigo, ou você pode comprar aqui, beleza? Quem não tiver tá galera, quem não tiver, quem não tiver, quem tiver você vai comprar não, quem não tiver, tem como fazer galera, sem ter também, é mais fácil, só que é outro tipo de meta tá galera, é outra coisa, galerinha, vamos precisar também, nossa, eu moro que medo diferente, eu estou com mira livre assistida, a melhor mira para fazer tá galera, ou livre assistida ou mira livre, então vamos precisar ter uma missãozinha dessa aqui tá galera, uma missãozinha, uma coelho dessa aqui, para ele estar conseguindo bugar, fechou? Antes de ter online, comandos, vambora, comandos sugeridos, e vamos aqui ó, em qualquer comando rapaziada, qualquer um, visualizar membros, para carregar aqui, carregou rapaziada, vamos ser qualquer jogador, qualquer jogador aqui ó, no Xbox é assim galera, no PS4 já pode ser do normal e confirmar primeiro, cancelar o segundo, beleza? Aquele que eu vou testar tá galera, vou apertar o bolinho primeiro ó, beleza rapaziada, tá com mira diferente isso aqui, vamos entrar esse jogo novamente, e agora vamos coverar primeiro, e cancelar o segundo, beleza rapaziada, prontinho, vem aqui em cima da missão agora, você vai deixar em segundo de cassino, assim que você confirmar, você vai spawnar a setinha para ele sem parar tá rapaziada, então vamos lá, confirmou a setinha para ele sem parar ó, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, quando cair assim ó, pode parar da setinha, e vamos lá onde o amigo tá, pertinho do amigo, beleza? Pronto galerinha, já estamos 100% bugáveis, a gente tá conseguindo pegar nosso, substituindo nosso rebote anti-aéreo, beleza galerinha? Rapaziada, nessa parte aqui, eu vou ter que dar um corte, porque deu errado comigo, eu entrei direto no ônibus, no caminhão, beleza? E meu jogo, e meu arquivo corrompeu galera, e não gravou, eu vou ter que gravar, eu tive que gravar de outra forma, de outra forma não, do mesmo jeito, só que com outra pessoa, com outro, em outro horário do jogo, beleza? O rebote que eu vou estar pegando do meu amigo, é esse aqui né galera? Esse rebote full mod, muito top rebote, topzera mesmo, fechou? O com do amigo tá ali galerinha ó, mas não vai ser esse com, meu com tá ali também ó. Voltando aqui rapaz, como eu falei pra vocês, eu tive que fazer outro vídeo, nessa parte aqui, porque a parte que eu fiz naquela hora, com o Duda, deu errado, e quem tá me ajudando aqui, é meu parceiro Bruno Nunes tá rapaziada, parceira do canal, valeu parceiro Bruno, tamo junto não querido, é nóis, brigadão pela ajuda. Peraí, o rebote tá aqui então, é o mesmo rebote galera, eu passei pra ele, ele vai passar pra mim agora. Mesma coisa rapaz, só muda o horário, só muda o tempo de noite, e muda o cara que tá me ajudando, mas é a mesma coisa galera, eu buguei lá no cassino, na penthouse ali normal, e vou estar pegando. É que eu tinha que gravar rapaz, mas só que corrompeu, não deu certo o arquivo, jogou mas não salvou, beleza? Então não tinha como eu recuperar, por isso que eu tive que gravar de novo, nessa parte, tranquilo? Mas vamos lá então, eu já buguei já tá rapaziada, já buguei na penthouse lá já, vem aqui agora ó, sentia pra direita, primeira instalação junto ó, cima direita, primeira instalação, perfeito galerinha, vamos descer no K2 agora, tranquilo, desce aqui no K2, bugua já aqui, tranquilo. Desceu, vem aqui em veículos, vamos lá, devolver, vem aqui pro pessoal a garagem. E também galerinha, vamos devolver nosso centro de operações móveis, pra gente tá conseguindo substituir nosso reboque, lá do nosso com, do nosso com não, perdão rapaziada, lá do nosso bunker. Devolvi o com, vem aqui em veículos, espere o com ir embora né, pra gente conseguir substituir nosso reboque, que está lá no bunker, beleza? Que no meu caso, como eu já peguei aquele reboque do amigo ali, vai ser o mesmo reboque, beleza? Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, eu vou perder aquele reboque, eu vou pegar de novo, vamos ver pra vocês como que faz, beleza? Solicitou o reboque, perdão galera, espere que apareça na sessão, ali rapaziada, mesmo reboque, eu já tinha pegado, tinha feito substituir nosso certinho já, mas como não salvou né, Vou mostrar pra vocês de novo, vou pegar de novo o reboque, pra gente tá conseguindo isso pra vocês, beleza? Subiu no reboque, o amigo vai estar convidando a gente pro centro de operações móveis dele, beleza? Subiu aqui ó, ali ó, amigo convidou ali galera, vamos abrir o celular, vamos aceitar. Nessa tela aqui rapaziada, ou você fecha o jogo, ou você entra no YouTube, beleza? Qualquer um dos dois dá certo, você entra no YouTube, esperou carregar tudo lá, você volta pro GTA que dá certo, você entra no modo história, o modo só é só voltar pra sessão do amigo, beleza? Ou você fecha o jogo e abrir de novo, fechou? Galerinha, a partir daqui pra frente, vai ser o mesmo personagem, a mesma coisa que eu tava antes, beleza? Só aquela parte de pegar o reboque, de substituir, que eu tive que já vai de novo, beleza? Mas o resto tudo certinho galerinha. Então é isso rapaziada, eu vou entrar no YouTube aqui, vou lá com uma história de uma história, vou criar uma sessão de convite, ou voltar pra sessão do amigo, e depois aqui é solta rapaziada. Vamos lá então. Voltei aqui rapaziada, agora essa parte aqui é solta rapaziada, a parte daqui pra frente agora é solo, fechou? O amigo já não precisa ajudar mais, o amigo já tá liberado já galerinha. Vamos lá então, vamos sair aqui fora então ó, fui fora do banco, vamos tranquilo. Chegando aqui fora, abre minha notificação, vem aqui em veículos, não, critério não. Vem aqui em veículos, solicitarem reboque antiaéreo. Solicitou rapaziada, o que vai vir aqui, não vai ser o nosso reboque, vai ser a nossa MK2. Lembra que a gente cobou lá no cassino? Então, vai vir ela, ela como se fosse o nosso reboque antiaéreo, beleza? Vem aqui agora, vamos entrar no bunker agora galera, essa parte aqui, essa parte aqui pra mim é a parte mais chatinha do glitch. Fazer de boa rapaziada, só consigo fazer de boa, vai tranquilo, não precisa ter pressa. Vamo lá. Chegou aqui no bunker rapaziada? Que que a gente vai fazer? Ei meu Deus, o que que a gente vai ter que fazer? Igual eu aqui. Vamos ter que comprar os carrinhos do bunker, sabe que esse carrinho fica parado ali? Que dá pra andar aqui dentro do bunker? Então vamos ter que comprar, ou você iria ter te comprado né? Eu não sabia que eu tinha rapaziada, eu pensei que eu tinha mas eu não tinha. Vou ter que comprar aqui na hora. Vem aqui em transporte, vem aqui, escolhe o segundo carrinho rapaziada. Se você tiver primeiro também dá certo, os dois dá certo rapaziada, mas eu prefiro o segundo, beleza? Os dois é bom. Comprou aqui, beleza rapaziada. Olha pronto, o carrinho tá ali já, tranquilo. Vamos pegar um carrinho ali agora rapaziada. E a gente vai ter que bater no bunker 2 até chegar na bolinha azul do bunker, beleza? Essa parte aqui é chatinha rapaziada, tem demorado um pouquinho. Mas pode fazer tranquilo. Se o carrinho chegar lá e a Mk2 estiver virada e você não aceita pra ele e a Mk2 sair lá fora. Só entrar com a Mk2 de novo e fazer a mesma coisa que a gente tá fazendo agora, beleza? Vamos ficar fazendo isso aqui rapaziada, batendo nela, até ela chegar na bolinha azul do con. Só fazendo isso aqui ó, batendo até ela chegar lá. É chato pra caramba, é chato pra caramba isso aqui mesmo rapaziada. Tem que fazer rapaziada. Porque se você acelerar a Mk2 aqui dentro, a hora que você acelerar, você vai sair lá fora da Mk2, não dá certo rapaziada. Se você acelerar ela sair lá fora, já não dá rapaziada. Fica batendo nela assim ó, até ela chegar na bolinha azul do con. Fechou? Eu vou dar uma acelerada uns fortes aqui, senão fica muito ruim de vídeo tá rapaziada. Só fazendo isso aqui. A hora que tiver, eu dar uma aceleradinha que tá rapaziada. A hora que estiver mais ou menos perto lá do con, eu volto com vocês, beleza? Vamos lá então galera. Eu vou fazer isso aqui ó, batendo até ela chegar lá. Fechou? Faz com calma, tranquilo, que tudo dá certo rapaziada. Vamos lá, na hora que estiver lá pertinho eu volto com vocês, beleza rapaziada. Vamos acompanhando aí. Pula no vídeo não hein. Vamos lá. E essa rapaziada, voltando aqui ó. Como vocês podem ver, o K2 ali ó, tá pertinho do meu con já tá rapaziada. Ele tá pertinho já, mas o meu deu errado de novo. Porque tipo, ela não pode rapaziada. É, eu tive que sair lá fora do bunker com ela tá rapaziada. E eu vou fazer tudo de novo nessa parte aqui. Ela não pode estar capotada. Se ela tiver capotada, olha ó. Quando aquele pé de cima da bolinha azul descer aqui do carrinho, a bolinha azul vai subir normal. Sobra no K2, sentia pra direita. Vamos lá. Confirma ser lotado. E pronto rapaziada. Automaticamente o antinheiro que estava aqui, foi pra vaga original dele. Beleza. Ali. Se aí quando a gente tiver capotada, você conseguir subir na linha da sentia pra direita. Beleza. Agora se você sair lá fora com ela, é só você entrar aqui de novo com ela. Beleza. Em cima dela mesmo. Que vai tudo certo. E entrar aqui dentro com ela, pega o carrinho e fica botando nela até chegar aqui na bolinha azul. Beleza rapaziada. Então tá aí rapaziada. É bom que a gente tiver na vaga original. Muito fácil de fazer. Então até o próximo vídeo rapaziada. Tamo junto. Cuidado por assistir. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.